Graquete 2, tomara 3 Tô refazendo esse início do vídeo, por quê? Era um simples voo, tutorial simples, é a continuação parte 2 do vídeo explicando pra vocês qual está sendo a minha experiência de uso e tudo mais quando de repente veio uma atualização Oh, vamos corrigir o problema, vai ficar da hora, hein? Vamos corrigir gimbal, câmera 4K, vai ficar, ó, ó, os vídeozão tudo globando Beleza, deu ruim Deu ruim por quê? Durante o vídeo você vai ver a situação explicando, normal, como se fosse um tutorial simples, passo a passo, bem prático, igual vocês pediram mesmo quando de repente não queria conectar nem pro caramba mais pedindo pra reinstalar e dando um monte de erro eu falei, agora ferrou de vez, o que eu vou fazer? Reiniciei o controle, reiniciei o celular, reiniciei o drone não deu certo, tentei com o cabo USB, tentei com o adaptador sem fio não funcionava, nenhum modo funcionava e tava pedindo pra reinstalar, o que eu fiz? Reinstalei o aplicativo e aí sim funcionou mas você vai acompanhar essa saga nesse vídeo com mais detalhes eu dou algumas explicações simples, que eu não tava esperando quem é que vai esperar que vai dar uma merda quem ia esperar? Você vai lá e explica um negocinho, você vai lá e explica um negocinho você vai lá e explica um negocinho, você vai lá e vai dar uma bosta dessa daí nos rios, nos banhos, nos clubes, em eventos então, fica ligado que você vai ser sempre atualizado ative as notificações, se inscreva no canal também, Smart Tech que é o nosso parceiro de vídeos entendeu? Olha o joia do cara, já dá o joia também no meu canal, no canal dele e fique agora com o vídeo, com a saga será que vai dar certo esse trem? será? Erro de atualização de firmware valeu durante a gravação já apareceu essa atualização aqui a gente vai fazer a atualização interessante que você faça todas as atualizações tem correção de bug, melhorias na câmera olha só o tanto de recursos que tem New Camera 4K Reset Fature 4K Gimbal Auto Ajuste Power Gimbal 4K Files de Controle não sei pra que que serve uma otimização de experiência e vamos fazer a atualização e já a gente volta olha que interessante, depois que ele fez a update que ele fez aquele download ele vai fazer agora o download pro aparelho, tá vendo? pro drone ele fez duas atualizações fez uma aqui primeiro, né? que é aquela primeira parte do vídeo que você viu e fez essa segunda agora que agora ele tá transmitindo pro drone esperando ele acabar de passar aqui a atualização beleza? a gente se vê daqui a pouco tá gravando finalmente depois de 5 anos o danado do... coisa conseguiu fazer a atualização aí vamos dar um ok aqui agora pedir pra conectar vamos ver se ele vai conectar mais rápido agora porque isso aqui demorava que só no meu vamos ver carregando cara, aparentemente tá carregando bem mais rápido tá vendo? tá checando a conexão dele ó bem mais rápido parece que é uma das correções, né? pelo menos pra mim aqui, ó ele já inicia assim vamos carregar aqui a localização no mapa vamos ver se ele vai carregar rápido também ó, já selecionou tudo ali 19 de GPS câmera teve alguns ajustes no gimbal aparentemente tudo normal vamos fazer um teste aqui agora vamos ver se ele voa vou colocar ele pra gravar aqui eu tô usando o adaptador Wi-Fi aqui em 2.4 mas a gente vai fazer o teste também com o cabo acompanha no vídeo aí pra você que quer tirar dúvida quem que é o melhor se é no Wi-Fi ou é no cabo eu criei já a minha rede como você pode ver no vídeo passado vou deixar no final do card aí pra você clicar ó ele cria uma rede vou conectar ele aqui, ó e agora eu vou ligar o drone mesmo esquema aqui, ó aperta uma vez aperta e segura e vai ligar beleza, ligou o drone vou colocar ele aqui o que que ele tá fazendo agora? um check-up de altitude aqui, ó deixa eu ver se conseguiu deixar mais escura a tela aqui tá vendo? tá checando agora a altitude do drone por isso que não dava pra fazer esse teste dentro da sala lá ó agora enquadrou legal não conectou porque o drone não tava desligado aquela hora ainda, né? vou pedir pra ele conectar aqui no Wi-Fi aqui, que eu criei ó, tá vendo? cadê? aí, ó eu coloquei dogão drone mas você pode colocar qualquer nome que você quiser agora sim ele vai conectar, tá vendo? isso porque eu tô usando o módulo Wi-Fi que é esse aqui, ó como é que é a pronúncia? bolding? go bingo? go bingo go bingo o adaptador aqui mas se fosse usar no cabo você seria colocaria o cabo aqui e o outro cabo ali na alta ponta no celular e testaria a gente vai deixar esse teste por aqui a pouco só lembrando que ele já tá com a atualização nova, né? vou fazer um check-up aqui agora vamos clicar aqui na nossa localização aqui ó vai vir aqui carregando carregando dá uma mensagem ali vamos ver se tá liberada a câmera já ó, a câmera tá funcionando importante que você saia e faça o check-up principalmente a parte da bateria deixa eu pegar o drone de novo aqui faça sempre um check-list, por exemplo se a bateria tá bem presa, tá vendo? ela tá bem encaixada tem uma travinha embaixo ali, ó verifica se não tem nem a sujeira nos motores, tá vendo? se as travas são bem travadas mesmo tá vendo? e fez esse check-up perfeito verificou se tá tudo preso, então tá valendo vamos aqui na posição do GPS ó ele tá dando uma mensagem aqui em cima aqui, ó de reinstalação ah, deixa eu voltar aqui local vamos ver aqui é... interrompido take-off ele tá dando igual uma mensagem pra checar a reinstalação alguma coisa assim tá conseguindo ler ali, ó tá vendo? interrompido cheque, comunicação interrompida ele não tá conseguindo fazer a comunicação tem alguma coisa errada nele aqui algo de errado não está certo algo de errado não está certo deixa eu ver se tem alguma atualização pendente aqui pra poder fazer update firmware já tá beleza então ele tinha que tá funcionando deixa eu tentar fechar e abrir de novo do zero aqui vamos lá, você vai conectar aqui beleza vamos ver se vai checar e vai dar certo agora foi ali que ele decolou ainda agora, não foi? não, não vai funcionar então pelo menos essa parte aqui tá mais rápida antigamente demorava que sobe pra poder conectar vamos ver se checar a conexão aí parece que tá com a mesma mensagem ainda mesma mensagem sabe que é o local que ele tá subindo? deixa eu ver uma coisa que mensagem é essa, né? o GPS tá bom eu não tô conseguindo entender o que ele tá acontecendo então nessa dúvida eu não tô conseguindo conectar ele aqui isso pode acontecer, entendeu? então o que a gente vai fazer vamos fechar o aplicativo aqui vamos reiniciar o drone e vamos tentar de novo pra desligar mesmo esquema você aperta uma vez e desliga aperta uma vez e desliga liguei o drone agora vamos acessar o aplicativo aqui é até bom que esses erros aconteçam porque também pode acontecer com vocês vocês vão saber solucionar ele então na dúvida primeiro recurso pegar e reiniciar tudo do zero desliga tudo fecha o aplicativo devem ter desligado até o controle e ligado de novo mas vamos ver se ele não funciona se caso ele não funcionar eu vou desligar o controle e vou ligar de novo ele vai checar a conexão vamos ver se ele vai conectar agora tá dando de ver alguma coisa aí? não, pô continua cada danada a mesma mensagem tá aqui a mesma mensagem deixa eu desligar o controle e ligar de novo beleza agora vamos lá liguei telefone desconectado beleza porque eu desconectei o Wi-Fi dele aqui vamos pedir pra conectar aqui depois dessa filmar que ele ficou bem frescureiro desse jeito aqui ele vai conectar ele conecta na minha rede agora eu quero que ele conecta no Wi-Fi dele aqui deixa eu atualizar aqui pedir pra ele conectar beleza pra ver se ele vai dar a mesma mensagem de novo aquela checagem de altitude a freiragem toda RTH altitude agora não apareceu mais tarde agora parece que funcionou take off e off GPS tem 19 de sinal e parece que deu certo vamos ver aqui não deu aquela mensagem terminou de fazer o check up vamos ver se ele faz a auto decolagem vamos ver o take off dele aqui cara que demora essa a câmera tá liberada só ele que não tá liberando aqui aqui ó aqui tá beleza deixa eu ver uma coisa cannot pop não sei porque que tá dando essa mensagem não sei nem o que fazer não sei o que que deu não deu algum bem óio cara deve ser o local não é possível tentar subir com ele lá no fundo ali pra ver uma coisa se ele vai sumir essa mensagem tá dando a mesma mensagem aqui também vamos tentar comunicação interrompida check reinstall cara que BO é esse pra resolver vou tentar usar ele com cabo então essa é a opção que eu tenho vamos ver qual é a parada ó o conector tipo C tá vendo tiro o adaptador wi-fi aqui isso vamos ver qual é a parada se ele vai conectar agora vamos ver se ele vai funcionar agora eu tô usando com cabo vamos ver se ele vai prestar tem uma coisa muito errada ele não tava fazendo essa frescura mas ele chegou a voar com aquela atualização não sei porquê que ele não tá querendo voar agora conectar o USB ah tá, eu tinha que ligar pra lá não, eu vou desfaixar liga tô fazendo raiva hoje, hein ó, USB, tá vendo seleciona a opção USB vem aqui, dou OK marca essa opção aqui, ó que era pra ele não quer marcar não quer marcar, né pra variar tá ligado USB não tá dando opção cara, cara tem uma coisa muito errada isso aqui será que essa firmware fudeu o aparelho? que fuleiragem é essa? hotplot não é é aqui que tinha que aparecer vamos de novo pior que não tinha nem a opção de pular, né? será que eu vou ter que iniciar meu aparelho? é isso? é, eu acho que é o aparelho é isso? bosta, velho vou iniciar aqui acabar, hein? então como vocês viram a gente começou fazendo eu tava fazendo um vídeo de um tutorial simples de um simples voo saiu uma nova atualização pra ele, né? só que depois que eu fiz a nova atualização o que acontece? ele fica dando essa mensagem aqui agora tá vendo? vê se consegue captar essa mensagem fala que tem um erro na comunicação pra fazer reinstalação o que eu fiz? reiniciei o celular reiniciei o controle reiniciei o drone testei com o cabo entendeu? e não deu certo outras coisas que eu já reparei logo de início aqui na atualização ele já aparece o mapa assim não aparece o mapa agora antes uma das coisas da atualização outra coisa também na hora de ligar o drone segura aqui segura de novo ó o drone ligou fez o barulho na hora de desligar com essa nova atualização agora ele não faz barulho vou apertar uma vez apertei de novo ó vai desligar ele não faz barulho mais pra encerrar só pra ligar e tô com essa porcaria desse erro aqui que eu não sei o que é e não consigo resolver só me resta desinstalar o aplicativo e instalar de novo então acompanha a saga aí então ó desinstalei o aplicativo instalei de novo não apareceu mais aquela mensagem a pessoa se quer de sinal de GPS mas é porque eu tô dentro do quarto então vamos testar lá fora ver como é que fica ó finalmente a nossa saga consegui resolver o problema pra você que teve esse problema depois a baixar depois a baixar não depois de baixar baixar a atualização do Mi Drone aí ó o que que você vai ter que fazer desinstalar o aplicativo eu reiniciei o celular reiniciei o controle reiniciei o drone e não funcionou então a única coisa que eu fiz pra resolver esse problema foi desinstalar o aplicativo fui lá desinstalei o aplicativo instalei de novo funcionou nossa saga do problema tá encerrada aqui o que era pra ser um simples vídeo de instrutivo pra mostrar o passo a passo como voar com o drone acabou se tornando a dor de cabeça pra eu que sou usuário e você também entendeu então finalmente agora vou deixar pra vocês aí o vídeo como é o passo a passo pra poder voar com o drone beleza a gente se vê no próximo vídeo vai ficar mais dois vídeos no final desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e no canal do Felipe também no Smart Tech valeu e aí e aí e aí e aí